Quer ter mais tempo para pensar no seu negócio? A plataforma de automação de marketing digital onde você encontra tudo em um só lugar. Conheça o Lead Lovers, a plataforma de automação de marketing digital perfeita para você. Com o Lead Lovers você cria uma campanha, automatiza a comunicação e acompanha os resultados com poucos cliques. Dispense designers ou programadores, crie você mesmo suas páginas do zero ou com nossos templates. Você pode usar seu domínio ou nosso em uma plataforma multi-usuários para que você e seus filiados possam criar novas campanhas. Além de gatilhos e links inteligentes, encurtador de URL, lead scoring, lead tags e suporte totalmente nacional. Sem falar nas principais integrações com Marketplace, Gateways de pagamento e Facebook. A solução em comunicação digital para o seu negócio está no Lead Lovers. E aí E aí E aí E aí